Muito bem, de volta com o TVC agora, agradecendo sempre a sua audiência e a sua companhia. E neste bloco, as ocorrências policiais. Pulseira de prata, conforme foi anunciado, dois casos de roubo à mão armada foram registrados em Três Lagoas. E as vítimas procuraram ontem a Polícia Civil para registrar os crimes que teriam ocorrido no final de semana. Falei, gente do céu, não é possível. Não é possível uma coisa dessa. Direto das ruas de Três Lagoas, Alfredo Neto conta em detalhes. Alfredo, demorou tudo isso para registrar? Tem uma coisa estranha aí, meu amigo. Bom dia. Bom dia, Israel. Bom dia a todos. Chama atenção pela demora entre esses casos ocorridos e ser registrados. O primeiro caso aconteceu no sábado, enquanto duas mulheres estavam em uma bicicleta na área central e um homem teria abordado elas, sacado a arma, anunciado o assalto e roubado o aparelho celular da mulher que pilotava a bicicleta. Ela procurou ontem a terceira delegacia de Polícia Civil, onde registrou o boletim de ocorrência de roubo. O caso que já foi aberto é que a polícia trabalha na tentativa de pegar imagens de circuitos internos, de câmeras, além de comércios, de onde teria ocorrido esse roubo, para tentar identificar o suspeito e recuperar o aparelho celular da vítima. O segundo foi um homem de 40 anos que procurou a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, na data de ontem, para registrar um roubo que teria ocorrido no domingo. De acordo com as informações repassadas por ele, ele estava caminhando pela Orla da Lagoa, na Avenida Aldair Rosa de Oliveira, quando chegou próximo ao Centro Poliesportivo Jorge Milanês. Acabou sendo abordado por um homem que estaria em uma motocicleta, uma Honda CG Fan 125 de cor preta, homem esse que teria sacado um revólver, tipo pistola, uma pistola que teria sido utilizada para ameaçar a vítima, exigindo o celular, caso, se não entregasse, seria alvejado com disparo de arma de fogo. A vítima, temendo pela sua integridade, teria entregado o aparelho celular. Depois desses fatos ocorridos no sábado e no domingo, apenas ontem as vítimas procuraram a delegacia para registrar o boletim de ocorrência de roubo. Ambos os casos estão sendo investigados pela Polícia Civil. O primeiro caso, pela terceira DP, que fica no bairro Santa Teresinha, e é responsável por crimes ocorridos na área sul, mas pela proximidade, é claro, que a área central caiu para aquela delegacia fazer o trabalho investigativo. Já o segundo caso, ocorrido na Lagoa, quem vai investigar é a primeira delegacia de Polícia Civil, que já está com o inquérito aberto. Os policiais já estão na rua para tentar levantar as informações sobre esse roubo, para saber o que se sucedeu e tentar levantar informações que possam conseguir identificar os suspeitos desses roubos e assim levá-los para trás das grades. Isso é real.